Essa garota é papo firme E muito embalo Ela adora uma praia E só anda de mim e saia Está por dentro de tudo Só namora se o cara é cabeludo Essa garota é papo firme É papo firme É papo firme Se alguém diz que ela está errada Ela dá bronca Fica zangada Manda tudo pro inferno E diz que hoje Isso é moderno Ela adora uma praia E só anda de mim e saia Está por dentro de tudo Só namora se o cara é cabeludo Essa garota é papo firme Isso é moderno E diz que hoje Isso é moderno Hey!